Constantemente nas lives, a gente faz aquelas brincadeiras, né? Ou isso ou aquilo. Você prefere, pô, ser campeão do mundo ou, pô, ter 12x0 no Curitiba? Sei lá, esse tipo de coisa, sabe? E assim, se o torcedor do Atlético viesse me perguntar Ah, você prefere perder o Fernandinho duas semanas por lesão? Ou você prefere, sei lá, outra notícia muito, muito, muito ruim? Eu provavelmente escolheria essa outra notícia muito, muito, muito ruim Porque eu acho que perder o Fernandinho por lesão Nessas prováveis duas semanas que o jogador deve ficar de fora É uma notícia muito, muito, muito pior do que uma notícia muito, muito, muito ruim Sabe? Porque na semana passada eu tava fazendo um vídeo exaltando o Fernandinho Na semana passada eu tava fazendo um vídeo falando que Pra mim o Fernandinho era o principal jogador do futebol brasileiro Falando que o Fernandinho era a principal peça desse Atlético Que era um Atlético que precisava muito do Fernandinho Pra conseguir os resultados expressivos que vinha conseguindo Naquela sequência de cinco vitórias seguidas E que o Fernandinho era extremamente influente em todas as fases do jogo pro Atlético Desde lá de trás, quando pegava a bola no pé dos zagueiros e ajudava na construção Era um ritmista no meio campo acelerando e desacelerando É cada vez mais importante no último terço com gols e assistências Como por exemplo foi contra Flamengo e contra a equipe do Botafogo Então assim, perder esse cara hoje Pra um time do Atlético que já não é um time que fica tanto com a bola Que já não é um time que tem tanta proposição de jogo É você perder o seu cérebro É perder o cara que é o porto seguro da equipe do Atlético Eu defino o Fernandinho como o porto seguro do time do Atlético A coisa apertou, bola no Fernandinho O Atlético tomou um gol, bola no Fernandinho O Atlético tá ali numa situação que ele tá vendo que ele tá confortável no jogo Bola no Fernandinho E você não ter esse cara vai abrir uma lacuna muito grande Que dá pra chamar de tragédia O Atlético vai ter decisões fortíssimas Fortíssimas Nessas próximas duas semanas que a gente provavelmente não vai poder contar com o Fernandinho A gente tem um jogo contra o Atlético Mineiro Que é um confronto que a gente pode ver nosso principal concorrente no grupo se aproximando E até ameaçando a nossa primeira colocação no grupo Que é algo que o Atlético precisa buscar É uma grande prioridade nesse primeiro semestre do futebol do Atlético Então esse jogo contra o Atlético Mineiro é muito importante Você tem um confronto direto contra o Botafogo também Pensando em se classificar pras quartas de final da Copa Quartas de final? Quartas de final da Copa do Brasil Tava pensando aqui, matutando qual era a fase Novamente o Atlético entre os oito melhores times da competição E pra isso é um empate Mas sem o Fernandinho a situação realmente fica mais difícil No Campeonato Brasileiro você tem um confronto difícil contra o Grêmio Depois, se eu não me engano, é América Mineiro E depois Botafogo Então assim, são vários jogos que o Atlético pode despencar na tabela do campeonato E por que essa previsão tão pessimista sem o Fernandinho? Exatamente por isso Pela influência que ele tem E por saber que o Atlético, ele hoje Vê o seu setor de meio campo sendo o seu principal setor E ele perde o principal jogador do principal setor do time Então a tendência é que gera um desequilíbrio muito grande Óbvio, o Atlético ele pode dar uma resposta rápida que ninguém imagina Pode, mas a tendência é um desequilíbrio muito grande E eu fico pensando, né Beleza, a gente perde o Fernandinho Péssimo, triste, horrorosa notícia Mas sem pensar pra frente, né Como pode ser a vida do Atlético sem o Fernandinho? E o Atlético ele vinha se encontrando com o meio campo com três peças, né Que era o Eric, um pouquinho mais atrás O Fernandinho e o Christian Deve acontecer uma mudança simples Que é a saída do Fernandinho E a entrada do Gumoura pra compor ali esse Terço de meio campo junto com o Eric e com o Christian Você tem uma configuração que muda um pouco, né Você deve ter o Hugo ficando como esse primeiro homem Você deve ter o Eric sendo um pouco adiantado E o Christian O Atlético ele muda O Atlético ele muda Como eu falei, é um Atlético que já não ficava tanto com a bola Já não era um Atlético que Tinha a intenção de propor tanto jogo O Atlético vai ser um time ainda mais direto O Atlético vai ser um time de ataques ainda mais rápidos O Atlético vai ser um time de menos retenção de bola Se a gente já vinha acompanhando Que o Atlético precisava ainda crescer nesse sentido Sem o Fernandinho fica ainda mais difícil E com o Gumoura fica mais difícil ainda Ah, Thiago, mas por que não botaram o Alex Santana? O Alex Santana ele não vem sendo competitivo Eu acho que nesse momento A comissão técnica ela vai optar pelo Hugo Pra segurar um pouco mais Pra dar um pouco mais de garantias defensivas E o Atlético vai precisar saber se defender melhor A partir do momento que você tem menos a bola A partir do momento que você ataca menos Você precisa saber se defender melhor E o Alex ele vem sendo pouco competitivo lá na frente Pouco competitivo atrás Fez o gol contra o Libertar, óbvio, um gol importante Mas eu acho que, assim, pelas últimas atuações Vão optar por uma segurança maior ali Com o Gumoura junto ao Eric Mas eu não quero falar do Gumoura Eu acho que pode ser uma belíssima oportunidade Pensando no Christian, véi Porque, assim, a gente teve um jogo recente Um grande jogo recente Que a gente não teve o Fernandinho Que foi contra o Internacional A gente entra no primeiro tempo com o Alex Santana O Gumoura e o Eric E a gente faz um primeiro tempo ruim A gente faz um primeiro tempo Que a gente mal consegue competir contra o Internacional Que a gente percebeu que não era aquele Internacional Era um Internacional fragilizado Um Internacional que vinha perdendo pra todo mundo Então foi um primeiro tempo ruim do Atlético Que poderia ter saído perdendo do Inter Eu não vi o seu meio-campo sendo efetivo nesse sentido, sabe? E a partir do momento da entrada do Christian A gente viu um cara Com as características mais próximas ao Fernandinho E eu acho que é o cara que tem mais esse perfil no elenco do Atlético Um jogador que pode participar de todas as fases do jogo Um jogador que pode ser Essa peça que equilibra o Atlético Que entende quando o Atlético vai acelerar Que entende quando o Atlético vai desacelerar Que sabe chegar à frente Que sabe se aproximar do último terço com qualidade Pra se aproximar dos jogadores entre linha É um cara que tem capacidade de oferecer boa dinâmica Então eu acho que a saída do Fernandinho Acaba abrindo uma grande brecha Pro Christian ser esse dono do meio-campo do Atlético E fica a pergunta Será que ele vai conseguir assumir essa responsabilidade? Acho que vem até de uma sequência boa Acho que vem até de uma sequência boa Então acho que o Christian vai até avançar menos Pegar uma bola na frente dessas duas linhas de marcação Que os times eles costumam ter Pra ser o cara que gira a bola Pra ser o cara que faz o jogo do Atlético acontecer Sabe? E óbvio, vai precisar do auxílio do Eric Vai precisar do auxílio do Hugo Que eu acho que são dois jogadores Que vão ficar muito mais preocupados O Eric obviamente avançando Entrando na área Acho que é um cara que tem nesse avanço surpresa Uma arma forte E eu acho que isso acaba qualificando o time do Atlético Mas eu acho que o Hugo vai ficar mais E vai impedir que por exemplo A gente sofra tanto com transições A gente sofra tantos gols Como a gente vem sofrendo Eu acho que a primeira medida Desse time sem o Fernandinho É se proteger melhor Sofrer menos gols Porque vai ser difícil construir A quantidade de gols que a gente vinha sofrendo Vai ser difícil continuar atacando A quantidade de vezes que a gente atacava E tão bem como a gente vinha atacando Então pra um time que ataca pouco Pra um time que propõe menos O que que isso acaba sugerindo? Que é um time que primeiro Tem que aproveitar melhor As suas possibilidades Óbvio E um time que tem que se defender melhor E o Hugo talvez possa ser essa chave Lembrando que o Filipão Ele viveu um bom momento com o Atlético Antes do Fernandinho chegar Assim Não tô falando que a gente vai se dar bem Sem o Fernandinho Não É péssimo Mas me vem na cabeça aqui Que ainda demorou alguns jogos Com o Filipão ali E o Atlético Numa pegada de alguma Invencibilidade Sem o Fernandinho Sabe? O Fernandinho foi só estrear Contra o Atlético Uniense Então pode ser algo pra gente se apegar Mas óbvio Vai ser péssimo Acho que a gente vai precisar Mais do que nunca De Vitor Bueno e Terence Óbvio Só um Em campo Mas acho que a gente vai precisar Mais do que nunca De Vitor Bueno e Terence Sendo peças importantes Já que a gente Perdeu o nosso principal Construtor Nosso principal criador Nosso principal cérebro Esses caras Eles também tem responsabilidades criativas E eu vejo até mais O Vitor Bueno e o Terence Eu vejo o Terence Mais se aproximando da área Do que qualquer coisa Eu vejo o Vitor Bueno voltando Um pouco mais Pegando a bola no pé dos volantes Sabendo flutuar Sabendo gerar jogo Vendo melhor esse jogo de frente Eu acho que assim Em contextos que a gente precisa De criatividade Talvez tendo O Vitor Bueno e Christian No meio campo Possa ser a principal solução Pra reter bola Pra fazer o jogo acontecer Pra tomar decisões inteligentes Sabe? Por exemplo Como o Fernandinho Ele vinha tomando Porque era isso Era um cara muito inteligente Era um cara que qualificava O jogo do Atlético Era um cara que fazia O Atlético Pensar melhor Sabe? E agora Vai fazer muita falta Até retomar Também depois de um tempo parado Vai levar um tempo Vamos ver como o Atlético Se comporta Porque repito Amanhã já tem um jogo Muito importante Se o jogo contra o Atlético Mineiro É um jogo que Pode nos colocar Na próxima fase da Libertadores E a gente vai precisar Competir muito Competir sem o Fernandinho Fica muito mais difícil É um cara que nos aproxima Do gol É um cara que conhece Os caminhos Pra tirar o Atlético Lá de trás Mas é isso São desafios da temporada Normal um time Sofrer com lesão Normal um time Ter uma grande perda E de alguma forma O Fernandinho É essa grande perda Triste Notícia bem triste Mas Repito Confio na possibilidade De crescimento Do Christian Confio em Vitor Bueno e Teranjo Confio em Eric Acho que o Atlético Continua tendo peças Muito interessantes No meio campo Pra sobreviver Essas duas semanas Vai ser difícil Mas acho que dá